Oi pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Eliana Costa Lázaro e hoje eu trago para vocês um pudim da época da vovó, pudim de pão. Esse pudim como vocês viram é feito com pão amanhecido. Então bora lá para a receita que vocês vão adorar. Eu queria dizer que eu estava morrendo de saudade de vocês. Então vamos para a receita? Pessoal, eu tenho aqui 200 ml de água, o fogo já está ligado e agora eu vou adicionar aqui dentro o açúcar, pode ser qualquer tipo de açúcar para a gente fazer a calda. Agora a gente vai adicionar nessa água meia xícara de chá de açúcar. E a gente vai mexer até ela chegar num ponto de calda. e aí e aí e aí e aí e aí E agora a gente vai falar dos ingredientes. Vamos precisar de 600 ml de leite, uma colher de sopa de manteiga, quatro ovos inteiros, quatro colheres de açúcar, uma caixinha de 395 gramas de leite condensado e cinco pães francês amanhecidos. Tem um maiorzinho aí, gente, porque ele era de outra padaria. Então, o que que a gente vai fazer? Essa parte é mais simples, vou pegar o leite, vou colocar no liquidificador. E agora eu venho com a manteiga. Gente, pode ser qualquer tipo de manteiga, tá? O leite condensado, como eu falei pra vocês, uma caixinha. Se quiser colocar uma latinha, sem problema nenhum. Agora, a gente vai adicionar o açúcar, que são as quatro colheres. Eu vou bater esses ingredientes por mais ou menos um minuto e agora ele fica assim. Agora a gente vai adicionar os ovos, quatro ovos, tá, gente? Adicionei os ovos, e agora eu pego os pães e vou picar eles em pedaços. E agora, gente, eu vou colocando aos poucos, conforme vai batendo o restante. Agora, pessoal, a gente tem aqui a assadeira com água super quente que eu retirei do forno. A gente tem a outra assadeira com a nossa calda já por dentro dela. Todos os ingredientes batidos no liquidificador e um pedaço de papel alumínio. E aí, a gente vai passar pra forma toda essa mistura, bem devagar, pra não cair e não transbordar. Pode caber numa forma pequena de pudim, tá, gente? Vai ficar a quantidade certinha. E agora, pessoal, que a gente já cobriu, fechou as bordas, tá, da assadeira, a gente pega com cuidado pra não se queimar e coloca dentro da outra assadeira de água quente. Ela estava dentro do forno, lembra? Então, agora a gente vai levar isso de volta pro forno por uma hora, forno, 200 graus. Depois de uma hora no forno, a gente vai olhar pra ver como que tá. E a gente vai fazer o teste pra ver se ele já tá assado. Então, a gente ergue uma beiradinha do papel alumínio e a gente vai pegar uma faca e vai colocar até o fim da forma pra ver se ela vai sair seca. Então, como ela saiu seca, é sinal de que o pudim já está assado. A gente volta o papel alumínio, cobre a forma toda e vamos retirar de dentro da forma com água quente. Vamos deixar esfriando por uma hora em cima de uma mesa ou em um armário, alguma superfície, tá, pessoal? Uma hora esfriando na mesa e agora a gente vai tirar todo esse papel alumínio. Leve pra geladeira por duas horas ou mais. Mas duas horas é o suficiente, tá? Agora a gente já retirou da geladeira. A gente, pra saber se tá bom, a gente vai apertar aqui a beiradinha do pudim e ele vai começar a descolar. Cês tão vendo ali? Ele começa a soltar. Depois disso, a gente vai pegar uma faca e a gente vai começar a colocar na forma até o fim. A gente vai fazer isso por toda a borda da assadeira. Tá vendo, pessoal? Já descolei toda a borda, então, com a faca. E agora a gente vai fazer a mesma coisa no centro da assadeira, tá bom? Bom, pessoal, então, a gente vai agora o quê? Virar esse pudim em um prato, tá? Então, quando você perceber que ele tá bem solto, você vai pegar um prato e aí você pega a forma, coloca na mesa, vira o prato em cima da forma, segura firme e você vira de uma vez. Com firmeza, tá, gente? Virou, devagar, você vai batendo a forma levemente. E agora, pessoal, se Deus ajudar, ele vai sair inteiro. Então, devagarzinho, você vai meio que descolando ele devagar, não puxa de uma vez, tá? Pra ele poder ir se soltando e descendo no prato. E é um, dois e já! Gente, palmas, saiu inteiro! Agora sim, a gente vai experimentar essa maravilha. Eu vou servir pra vocês agora o primeiro pedaço com muito carinho e já peço o like, peço pra vocês se inscreverem no canal e continuarem aqui comigo, né, gente? Esse pudim, você não vai se arrepender de fazer. É muito gostoso, tá? Então, vamos cortar e vamos ver se realmente ele é gostoso, gente? Nossa! Chega da água na boca. Muito top, né? Cheiro maravilhoso. Gente, olha que lindo! Vamos provar essa delícia? Minha nossa! Ele fica, gente, no meio cremoso, é o redor bem firminho. Maravilhoso, gente! Perfeito! Podem fazer que tá aprovado. Todos os ingredientes vão tá na descrição do vídeo. Eu agradeço imensamente vocês. Se inscrevam nesse canal. Um grande beijo e tchau, tchau!